Música Muito de futebol brasileiro Na cultura, diversão Tá ao vivo? Ah, porque é o Brasil É, é, não sei, calma Deixa eu pensar na resposta Não gosto de futebol brasileiro, eu gosto do Corinthians Passa a gente o carro Onde é esse Corinthians? É assim que eu não vou Eu acho que eles são jogadores muito bem É porque eles têm uma espécie de futebol E eles têm uma espécie de futebol Ah, eles têm uma espécie de futebol? Ah, eles têm uma espécie de futebol? É muito legal alpha e os falso As ils têm uma espécie de futebol vadiaienia tem E aí isso é legal, não é só a ideia mas sim, você vai ver, se não vai ver, não vai ver ver depois se você vai ver, então vai ver depois 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 vai ver o outro depois vai ver, então vai ver ver você vai ver um pouco, é? é um pouco mais, você vai me ensinar eu vou ensinar? ok, ok como em現場 sim, parece que é bem alto é verdade, é bem alto aqui é o campo das de baixo na parte de baixo E aí Então, eles são usados em qualquer lugar para mostrar o jogo para vocês. Aqui está o jogo, realmente está jogando o jogo. Nós estamos ouvindo o jogo de fora. E aí! E aí! Eu soube! Eu soube! Eu soube. É um dia de um dia? Não é certo? Vocês não vão me dizer que é um dia de um dia? Você acha que em um lugar de um ambiente de um ambiente com pessoas de um cabelo com um ambiente de um ambiente É um lugar muito prontinho? Eu acho que é um lugar prontinho E até mesmo com medo Não é muito medo, é tão difícil Todos são os dois de São Paulo São Paulo do Parque de São Paulo São Paulo Eles têm um pouco de futebol Eu acho que é o Salud Mas eles não são... São Paulo ainda mais em quebra São Paulo ainda mais em quebra Você conhece quem? Os dois de Barana? Esse é o Llan Nardino É, é sim Esse é o Llan Nardino Esse é o Llan Nardino Llan Nardino depois de Lli Hua Eu acho que tem um significado Eu vei em um monte de futebol Eu vou te dizer com os dois Você pode ter sido com os dois Com os dois dos seus irmãos E serão um novo tempo Ou seja um novo tempo Para o Brasil Como é o Brasil? Como é? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? Vamos ouvir a ouvir A primeira vez em 1934 O Flamengo? É muito legal Disse rapidamente sequer até agora Eu vou ouvir a ver Aqui já está O Flamengo? Ó ela está Ó Está chegando, go, go, go para 60 anos, 1962 Ela fica com a feta de agora. Sim. Começam a essa música. Isso também é essa música de energia. Por que o jogo tchau e o barra nalera? Todo mundo tem tudo no propósito. Por que tudo isso é que several players para pegar? Demons tão inteligentes? Na verdade, para os brasileiros Mas eu acho que isso é tão horroroso. Olha só. Enquanto bebê também usa isso? Você vai dizer que é uma situação tão horror? Eles gostam de jogar. Todos os jogadores na terra. Você vai dormir na terra e ver se. É muito bom. Você vai dizer que é o mercado. Você vai dizer que é o mercado de jantar de jantar. Como isso é um sistema de internet. Um segundo, um número de poucos. Aqui é o ano. Foi o ano. Foi o ano. Foi o ano de nós. Foi o ano. 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 Na verdade, no tempo está em uma torre só no final, todos os candidatos no empurrotes. Se você não fornece, no fio não tem. No tempo está começando a seguir. Achei para isso. Eu o nosso primeiro primeiro ver o世界 da Pai, é o 2010. Eu só vejo uma temporada, na temporada. Então, na mesma hora, não tem tempo lá. Olha, eu ainda não vejo... Na época, todos os seus filhos, com os dois juntos fios e pães rau. Queira queira ver a pães rau? Então, eu não sei o que aconteceu. A primeira vez que eu acho, que eu vou jogar sobre a qual ele vai que ele vai jogar eu não sei se não me engano mas eu me lembro que eu me lembro Eu me lembro que é que eu vejo em um jogo Sim, eu me lembro Eu me lembro de ganhar lá no momento mas por que ele só vai Mas eu não sei se o que aconteceu Mas eu tenho certeza que o jogo é isso Eu acho que é porque o jogo pode ser um jogo de todas as pessoas e o que ele vai ter mais um jogo Há o jogo de jogo Não é o jogo Não é o jogo Não é o jogo Não é o jogo A última vez que a gente vai pra gente falar Ele respondeu que hoje hoje tem uma partida de prêmio Justi o jogo é que é o jogo é que é o jogo com todo o jogo, todo o joelha vai pra todo o jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí em que o pôr no seu tempo em que o pôr no seu tempo Se lembrar que o pôr no seu tempo que o pôr no seu tempo a graça a tigre o pôr no seu tempo com o tempo Deve ter ouvido essa palavra É sobre o esłem Deve ter ouvido Quando o meu simpore Na surpresa Na Irreundação a correr o jogo É com o tempo cão no meu jogo Mas em que a bola A vida é sobre o esłem A vida é sobre o esłem vacuum O que você tem que fazer ogniário, quando você tem que fazer uma função do meu trabalho, ou seja, você tem que fazer o jogo para o jogo, você tem que fazer o jogo, o jogo é que fazer o jogo, você tem que fazer o jogo. Então, você vai fazer o jogo até o jogo. Então, você tem que fazer a jogo para o jogo. Você tem que ter que ver com a visão da jogo. Eu sei que eu estou com a balanza do jogo e dito. Agora, apenas mais 82. Esse ano, Pizza será feita em um dia e de закончo. E então eles dizem que é a renda Para que são os pais memos são os pais Eu gente consegue aplicar os bons Se você pode aprim mostrar Os pésidos de cada time Eu também tenho o Aloha Eu posso falar lá Sabe, jogador jogador com a jogador jogador tem uma forma bastante. E vocês sabem, eles? É. Tem uma forma muito muito... Tanto sim, tem uma forma muito bem. Então, você vai em um jogo de onde está знаю que você tem que você tem jogos? Por есть黃色 etenimento é possível ganhar. Eu acho que esse jogo é muito公平. Está em um jogo de 10 minutos, em uma prova de 5 minutos, ok? Esse jogo é muito bom. A jogada é muito bom. A jogada é muito bom. Não se lembra que ele vai jogar em uma mesa. É muito simples. Isso é um jogo de jogada. Quando um time em torno, um time em torno. Quem jogou um time em torno, ele vai ter um jogo de jogo. Ele vai ter um jogo de jogo. Ele vai ter um jogo. Muito bem, muito bem. É isso aí, muito bem. Quem gosta muito de futebol já se identifica rápido. Já se tornou um hobby. laufen. Para você? Zemos como fazer o jogo. Que tal é isso aí? Como está még te Trainer? Você tem atualizado eu posso fazer alguns jogadores? Então você하iu o resulted a andartexto aí. Ta em brauchtめ deаться até você mesmo. Esse jogo é um jogo de jogo. Eu ainda não vou jogar, agora eu vou jogar? Você vai jogar, eu vou jogar. Você vai jogar. Como entrar? Você vai... Certo! 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 É seu poder! Vai, ele que será sucerado! Eu... Eu aceito, você não vai parar? oko精. Ele torna menos 14 anos. Ele torna alto, você vai jogar a rar, ele morr. Me dá para loro, o menos. Omdia!